Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil. Você está preparado para casar? Estou me sentindo uma trouxa. Nenhum dos caras lá atrás está esperando encontrar uma mulher gorda. Meu coração quer você. Vocês vão ter encontros com várias pessoas. Quem se sentir correspondido pode ouvir o famoso pedido. E se a resposta for sim, vocês vão se ver pela primeira vez. Depois vocês vão partir para uma lua de mel. Em um hotel espetacular no meio da nossa floresta amazônica. Depois disso é que o bicho pega. Vocês voltam para São Paulo e aí vocês vão morar juntos. É quando a vida real vai bater na porta. Morar juntos que é uma tarefa difícil. Eu ainda tenho um ex correndo atrás dela. Você pense muito bem nesse passo que você está dando aí na sua vida. Por que eu me meti nisso assim? A pergunta que fica é... Amor às Cegas dá casamento? E aí 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 E aí